Na medida que as horas passam, o coração acelera sem você aqui É complicado de entender o que aconteceu com a nossa história Se eu fosse apostar em alguém pra viver, toda a vida apostaria em você Agora a página virou, não faz efeito o que você falou Você apostou que eu não ia superar sua ausência Se há dentro do coração, falou pra suas amigas Já era só questão de dias pra bater solidão Você errou Detalhe, esqueci de falar Não adianta nada me ligar Pra você Não tô Deu game over, seu joguinho Agora tá encerrado Você já é passado Agora que eu sofri demais Você vem correr atrás do idiota aqui O bobo agora aprendeu E pra você morreu Desista de mim Se sua consciência pesar E me procurar Nada vai encontrar O que agora a página virou Não faz efeito o que você falou Você apostou Você apostou que eu não ia superar sua ausência Você apostou que eu não ia superar sua ausência Você apostou que eu não ia superar sua ausência Não tô de alguém me ouve Seu joguinho agora tá encerrado Você já é passado